Então, vamos agora para o painel de encerramento do Fórum da Liberdade, evento que esse ano aborda o tema Caminhos para a Liberdade. Esse último painel tem como tema Liberdade de Expressão, hashtag nas ruas pela liberdade. Compõe o palco os senhores Marcelo Van Hatten, Catalina Botero, Eduardo Peninha Bueno, Kim Kataguiri, Hélio Beltrão, por favor. Ocupem os seus lugares. Previsão de duração, uma hora e meia. As regras são as mesmas, que vêm sendo seguidas até aqui. E, a partir desse momento, então, eu passo a condução dos trabalhos ao mediador Hélio Beltrão, fundador-presidente do Instituto Mises Brasil. Bom painel a todos. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde. Boa tarde. A internet deu à sociedade a possibilidade de comunicar ao mundo todo a sua opinião, as suas divergências e as suas propostas. Com ela, a voz do povo tornou-se mais forte. Mas agora ocorre também o caminho inverso. Do mundo virtual, a indignação toma as ruas como há muito não se via neste país. O momento de inflexão na democracia brasileira iniciou-se em junho de 2013. As manifestações daquele ano levaram milhões de cidadãos às ruas para expressar sua indignação e descontentamento com o rumo da nação. Neste ano, os protestos tomam conta das principais capitais do Brasil. E neles é unânime o desejo por mudança e por um país melhor. Em um país livre e próspero, a liberdade de expressão é um direito inalienável. A sociedade brasileira não vai mais tolerar restrições à sua capacidade de apontar os erros e abusos de qualquer governo, seja no mundo virtual, seja nas ruas. Mas a luta pela liberdade de expressão é uma constante no Brasil e no mundo. O povo precisa estar sempre atento aos que querem tolher a voz dos indivíduos. A liberdade de expressão e de livre manifestação é o tema central deste painel. Para iniciar o debate, ouviremos inicialmente a senhora Catalina Botero. Catalina Botero, colombiana, formada em direito pela Universidade de Los Andes e pós-graduada pela mesma instituição, além de ter feito pós-graduação em Madrid, na Universidade Complutense, na Universidade Carlos III e no Centro de Estudos Constitucionais. É especialista em direitos humanos e em direito internacional e professora da Universidade Externado Law School, na Colômbia. Foi relator especial da liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, de 2008 a 2014. É advogada e trabalhou como acting magistrado e auxiliar do magistrado no Tribunal Constitucional da Colômbia por oito anos. Atuou como consultora para o gabinete do Procurador-Geral da Nação, como diretora nacional do Instituto para a Promoção dos Direitos Humanos da Colômbia, além de ser professora e pesquisadora da Faculdade de Direito na Universidade de Los Andes e de outras universidades em diferentes países. Com a palavra, Catalina Botero. Olá, buenas noches ou buenas tardes. Vou falar de três temas, acho que tenho 15 minutos para depois poder ter uma discussão. de três temas básicos em materia de liberdade de expressão. E não estou segura de que o que vou dizer seja muito popular neste auditorio. Mas em um foro por a liberdade, suponho que isto se vale. Se vale dizer coisas que não são populares. Vou falar primeiro de que falo quando falo de liberdade. Vou referir primeiro a isso. Porque aqui se dito muito e se dito muitas coisas em nome da liberdade. E eu não estou de acordo com muitas das coisas que se dito aqui. Há outras coisas com as que estou de acordo. Não quero que me linchen de entrada. Mas há coisas com as que não estou de acordo. E então, eu acho que o primeiro é que nos ponemos de acordo sobre o que entendemos por liberdade. O segundo é quais são os grandes riscos da liberdade na América Latina. E me pediu que falo disso porque tenho uma experiência de seis anos na matéria. E o terceiro é se há caminhos para a liberdade de expressão na América Latina. E o que falo quando falo da liberdade? E não vou referir-me a grandes teorias, vou referir-me a aspectos práticos. Porque há gente que critica a Venezuela, mas que parece muito bem o que aconteceu durante a era de Augusto Pinochet. Há gente que critica a Cuba, mas que nunca ha criticado o macartismo nos Estados Unidos, onde condenavam a gente por ser comunista, ou seja, por ter uma crença. Uma crença tão valiosa como a crença liberal, ou anarquista, ou socialista. Uma crença. Uma crença. Bom, quando eu falo da liberdade, falo do direito que têm todas as pessoas a ter sua própria crença. E a obrigação que temos de defender esse direito. Não o direito de defender aqueles que pensam como nós. A obrigação de defender aqueles que não pensam como nós. Eu estive durante seis anos na Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Derechos Humanos, que é uma organização que está em Washington e que tem como missão vigilar a liberdade de expressão em toda a região. E fui objeto de duríssimas críticas. Do presidente Chávez, de Maduro, de Correa. Saliam na televisão insultando-me. Intentaram três asambleas generales cerrar minha oficina. Porque eu dizia que nesses países não havia garantias para o exercício da liberdade de expressão. Mas porque estava em desacordo com as políticas desses presidentes? Não. Porque não havia garantias para o exercício da liberdade de expressão. Como não as havia em Panamá durante o senhor Martinelli, que era a direita. Como difícilmente eu posso sostener que hoje em Guatemala há garantias para o exercício da liberdade de expressão. Então, eu acho que a liberdade de expressão, quando falamos de liberdade, falamos de liberdade em maiúsculas e universal. De isso eu falo quando falo de liberdade. Do direito que tenho a parar aqui e não estar de acordo com o que muitas pessoas expusaram, e que muitos de vocês não estão de acordo com o que eu digo, e a poderlo dirimir com respeito, utilizando as melhores razões, os melhores argumentos, e não sacrificando ao outro e convirtiéndolo em meu inimigo, e volviéndolo em esse outro que tem que excluir da esfera pública. De isso falo quando falo de liberdade. Agora, quais são os grandes desafios da liberdade de expressão entendida assim na América Latina? Há muitos. Mas eu acho que há dois que são básicos. O primeiro é o crime organizado, e o segundo é o autoritarismo do Estado. O crime organizado é uma grande holding de pequenos carteles que operam em toda a região, desde Punta do Este, desde a Patagonia até o norte do continente. O crime organizado hoje não é só o narcotráfico. É o cartel das contratações, é o tráfico de pessoas, é o contrabando, e estão associados em pequenos carteles que têm uma política comunicativa cuja missão fundamental é silenciar, sobre todo, a prensa crítica. O crime organizado hoje na região opera em três contextos. O contexto de autoridades débiles, com instituições incapazes de proteger a prensa e a quem defende o modelo democrático. Instituições cooptadas por esse crime organizado. O crime organizado sabe como cooptar instituições estatais, e disso sabemos muito em Colômbia e, lamentablemente, em países como México e outros países, estão aprendendo muito rapidamente o que significa a cooptação do Estado por parte da criminalidade, da macro-criminalidade. e, em terceiro lugar, que a mim parece tão perigoso para a liberdade de expressão como as outras duas circunstâncias. Instituições que saem a lutar contra o crime organizado com uma mentalidade de guerra, absolutamente iliberal, que propõem que o que pensa distinto é o inimigo e que tem que aniquilarlo. A força pública, por exemplo, que sai a lutar contra a criminalidade organizada em Centroamérica ou em México, mas que tem a mentalidade dos ejércitos da guerra entre nacionais. E, por tanto, se há um periodista crítico que está denunciando abusos de direitos humanos ou tortura nessa luta, nesse rescate por a segurança, inmediatamente o identificam com o inimigo. Isso aconteceu em Colômbia. Em Colômbia, a luta contra a guerrilla, os periodistas que entrevistavam víctimas ou que simplesmente não estavam de acordo denunciavam abusos da força pública identificados com terroristas. Esos periodistas estavam fazendo seu trabalho. Estavam contando a sociedade colombiana o que passava e eram inmediatamente estigmatizados. Mas essas políticas de segurança, ademais, chegam até o ponto, até o extremo de proponerle a sociedades asustadas políticas de segurança que não são eficazes na luta por o rescate da segurança, mas que tranquilizam a gente e que terminam convirtiéndose em políticas de espionaje peligrosísimas para o desenvolvimento de uma sociedade aberta. Esos três desafios não são menores. É a dizer, o crime organizado, em qualquer das três hipótesis, com instituições débiles, com instituições cooptadas ou com instituições que não sabem rescatar a segurança no contexto de uma sociedade democrática, tem gerado enormes zonas grises, negras, em materia de informação. Há enormes porções do território nas Américas onde não sabemos o que está acontecendo, que estão totalmente capturadas por essa criminalidade. E isso não só representa um problema muito sério para a liberdade de expressão, mas para toda a institucionalidade democrática, para todo esse catálogo de direitos em que eu sí creo, como por exemplo o direito à educação, que deve ser defendido, a juízo de pessoas como eu, por a institucionalidade democrática. Tudo isso está amenazado quando há uma captura do crime organizado. Não só a independência do poder judicial, não só os direitos civiles e políticos, por suposto, não só a propriedade, mas todos os outros direitos que dependem das rentas estatais, porque esta gente o que faz fundamentalmente é capturar rentas. O segundo grande desafio é o autoritarismo do Estado. E isto não tem um sello ideológico, como a liberdade não tem um sello ideológico. De mesma maneira que eu não acho que um deve defender somente a liberdade de quem pensa como um. Também acho que não só viola a liberdade aquele que pensa diferente a um. Acho que na região temos suficientes exemplos de governos de esquerda e de direita que han violado os elementos centrales do direito à liberdade. E acho que não podemos colocar um sello ideológico, apesar de que Ecuador, Venezuela, Nicaragua tentaram durante seis anos cerrar minha oficina, por dizer isto mesmo que estou dizendo aqui. O autoritarismo se refleja hoje, como já o han dito várias vezes neste foro, o dia de hoje, de uma maneira particular. Há um autoritarismo 2.0, e eu nisso estou de acordo. que é um autoritarismo, nas Américas, que se move dentro das reglas formais de la... não é propriamente um estado de direito, mas digamos, de as leis. Mas para isso modificam todo o marco jurídico. E aqui quero colocar alguns exemplos de coisas que passam no vecindário e que não são motivo de reflexão constante por o vecindário. E a mim parece muito grave, porque há um processo de degradação profunda do Estado de direito. Em países como Ecuador, por exemplo, nem falar de Venezuela, em Cuba não existe a liberdade de expressão, simplesmente não existe, não há nenhuma garantia, não há nenhum direito, não há independência do Poder Judicial, não têm, tampouco, essa pretensão. Em países como Ecuador ou Venezuela passam coisas como as seguintes. Sale uma lei, que é a Lei de Comunicaciones em Ecuador, que estabelece a obrigação de todos os medios de comunicación de publicar as informações de interesse público. Isso diz a lei. Todos os medios de comunicação, todos escritos, falados, todos têm a obrigação de publicar informação de interesse público. quem define que é a obrigação de interesse público? O governo. Então, o presidente de Ecuador vai ao Chile, não passa nada, não há nenhuma notícia, nenhum meio o reporta, porque a ninguém importa, porque não é importante, entregam um título em uma universidade. quando o presidente se encontra com que não há titulares nos periódicos sobre o viaje a Chile, porque evidentemente não há notícia, e abrem processos contra todos os medios de comunicação, porque para o governo o viaje do presidente a Chile era uma notícia de interesse público, que devia ser reportada através de grandes titulares. Então, os periódicos se ven obrigados a pedir desculpas, a pedir perdão. O presidente tem uma particular obsessão porque lhe pedem perdão. Se ven obrigados a pedir perdão e a publicar titulares sobre notícias inexistentes. Tudo dentro de um marco legal, porque han logrado reformar a lei e capturar as instituições judiciales que são as encaradas de verificar se essas leis cumplen. com a Constituição e as normas internacionales de direitos humanos. Mas não só conseguem, através desses mecanismos, silenciar a prensa ou controlar a liberdade de expressão. Têm uma política de comunicação que está destinada a estigmatizar, a impedir o debate e a deliberação democrática. utilizam todo o aparato de controle estatal para silenciar as pessoas que pensam distinto, para estigmatizá-las, para burlar-se de elas. E com isso, o único que fazem é gerar um risco enorme para qualquer pessoa que se atreve a disentir. mas, as organizações não gubernamentais para que não possam exercer nenhum tipo de política de controle ao governo. As cerram, por exemplo, porque sacam leis que dizem que as organizações não gubernamentais, como o Instituto de Empresa, ou qualquer outra organização sem ánimo de lucro, não podem fazer política. E como para eles tudo faz parte de fazer política, porque se você entende a política em um sentido amplo, tudo faz parte de fazer política. Então, duas pessoas de uma organização indígena participam em uma manifestação contra o presidente Correa, de uma política extractiva do presidente Correa. E como participam nessa manifestação, se entende que estão fazendo política e como essas duas pessoas estão fazendo política, a organização está fazendo política e como a organização está fazendo política, e a política está fechando 24 horas depois. A organização ambiental mais importante desse país. Então, controlam o individuo, controlam as organizações, controlam os meios de comunicação, estabelecem, por exemplo, políticas de autocensura que chegam, incluso, a controlar o humor, que é algo particularmente diciente. Quando um regime tem medo da risa e tem medo dos caricaturistas e tem medo das pessoas que fazem reir a sociedade do poder, é porque estão em uma situação de enorme debilidade. E isso é o que acontece em alguns desses países, onde sancionam os caricaturistas, mas a sanção, sobre todo, se impõe aos meios de comunicação para obrigar os diretivos a censurar seus próprios caricaturistas. em ecuador, por exemplo, três pessoas denunciam ao presidente Correa porque consideram que o presidente Correa tomou uma decisão em um momento em que o governo ecuatoriano disse que houve um intento de golpe de Estado, há gente que não está de acordo com isso, e consideram que o presidente Correa tomou uma decisão que gerou a morte de umas pessoas. E o denunciam ante a justicia. Van a um juiz, a um fiscal, e denunciam ao presidente. Por suposto, essa denuncia nunca prospera. Esas três pessoas depois são declaradas culpáveis de injuria contra o presidente por haverlo calumniado através de uma demanda judicial. Mas, uma das três pessoas que é periodista, sua vivenda é allanada, e um caricaturista faz uma caricatura sobre o allanamento da vivenda deste periodista. E caricaturiza todo o processo absurdo do abuso de poder que supõe o allanamento deste periodista. Pou tempo depois, o governo ordena ao caricaturista que o rectifique e impõe ao diário uma multa de 100 mil dólares. E estamos falando de diários que estão totalmente ahorcados, que não recebem publicidade oficial, que quase não recebem publicidade privada porque qualquer empresa que patrocine esses diários, que faça publicidade nesses diários, é castigada por o Executivo. Que, además, han sido objeto de uma lei que impede que quem tem mais de um porcentagem se não me lembro mais do 6% de as acções de um meio de comunicação, não pode ter nenhum outro negocio. É a dizer, se trata de um periodista que está casado com uma mulher que tem uma panaderia, essa mulher tem que vender a panaderia ou tem que separarse da senhora, porque ninguém pode ter um negocio distinto ao dos meios de comunicação, os ahorcaron econômicamente, os reventaram econômicamente, e, aparte, eles colocam multas de essa natureza. Por suposto, isso é o que gera a maioria dos diários é um processo enorme de autocensura. Esse é o tipo de restrições 2.0 que se producen na região. Aparte, por suposto, das mais graves, que são o encarcelamento da gente que pensa distinto, dos líderes de oposição, ou, incluso, de periodistas por haver feito denuncias de corrupção. A través de leis que estão totalmente em desuso, que têm um origem na conquista, digamos, na... na... na que se fala há pouco, que eu estou de acordo que não é necessariamente a melhor herência que temos. Utilizando essas leis que estavam dormidas, que não se utilizavam, se encarcelam para as pessoas que pensam distinto ou que insultam aos mandatários. Esse é o tipo... E tudo dentro da lei, tudo dentro do marco da lei, tudo dentro do marco da lei, tudo dentro do marco da legalidade, apelando a legitimidade de origem que são as instituições. Bom, é que a democracia não são só eleições. E essas pessoas creem que, uma vez que chegam ao poder, podem fazer o que querem, como se a democracia fosse um jogo de suma zero, onde o que ganha se o leva todo. E a democracia não é um jogo de suma zero desde há muito tempo. A democracia é um regime no qual há umas minorias, e eu sim creio nas minorias, há umas minorias que têm uns direitos que não podem ser desconocidos por as maiorias, assim que tenham o 99% da votação. Que pode fazer com isso? E me tardo um minuto em responder se há algo que eu acho que pode fazer como um caminho de liberdade. E acho que sim. Acho que, por menos, quero mencionar duas coisas. a primeira é não caer nas redes de nenhum fanatismo. Esse é o primeiro chamado. Não há fanatismo bom, nem de direita nem de esquerda, de nenhuma natureza. temos que ser capazes de deliberar com as melhores razões com a gente que pensa distinto. Não são nossos inimigos. Somos todos seres humanos. e temos que ser capazes de dar boas razões. E se não temos boas razões, então temos que ser capazes de aceitar que nos han convencido. E por isso é que tem que defender uma prensa livre e plural, onde estem todas as posições possíveis para poder someter a essa crítica ácida nossas próprias convicções. porque só assim, eu acho que podemos heredar uma melhor região para as futuras generações. Eu acho que isso é o que fortalece uma verdadeira cultura democrática. E não nenhum fanatismo, nenhum, de nenhuma natureza. Não frases efectistas, vazias. Não. Discusões. Discusões com argumentos. Respetuosas e tolerantes. Esse é o primeiro chamado. E o segundo é castigar nossos governos quando não dizem nada sobre os vizinhos que estão destruindo as garantias para que essas discussões e essas deliberações em liberdade, em sociedades abertas se podam levar a cabo. Quando os vizinhos estão destrozando o Estado de Direito, encarcelando a oposição, quando não fazem absolutamente nada para garantizar a liberdade de expressão e estão copando a esfera pública. Os governos que nós escolhemos têm que ser capazes de dizer algo. E acho que tem que cobrarles o silêncio cómplice que têm tenido com a degradação do Estado de Direito na região. Muito obrigada. Agradecemos a participação inicial da panelista Catalina Botero no painel de encerramento do 28º Fórum da Liberdade. Ouviremos a seguir o panelista Eduardo Peninha Bueno, que é escritor, jornalista, editor e tradutor. Autor da coleção Terra Brasilis, sobre a história colonial do Brasil. Tornou-se um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil. Os três primeiros volumes da coleção venderam quase um milhão de exemplares. E, falando de coisas do século XVI, de Náufra, editou mais de 200 títulos de autores brasileiros e estrangeiros nas principais editoras brasileiras e, nos últimos dez anos, escreveu 15 livros. Atualmente, participa do programa Extraordinários do canal Esporte TV e está escrevendo o seu primeiro romance histórico. Entre os inúmeros prêmios e menções honrosas recebidos por Eduardo Bueno, estão o Prêmio Jabuti, o mais importante do mercado editorial brasileiro, e a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta condecoração cultural do país. Com a palavra, Peninha. Estou com a leve desconfiança que o Hélio não é gaúcho e nós vamos ter que conferir o vício de trabalho dele aqui na República Piratina. Era piada. Olá, crianças. Boa tarde e noite. É um prazer estar... etc. Eu não vou completar a frase porque, como essa é a minha quarta participação aqui no Fórum da Liberdade, vocês podem usar os meus agradecimentos anteriores. E essa ocasião, inclusive, me propicia lançar publicamente aqui um aplicativo que eu criei, que é um aplicativo para o reuso das palavras. Por míseros mil reais, vocês podem baixar esse aplicativo, e eu não sei se ele vai ser tão eficiente... Me cortaram. Ele vai ser tão... com toda razão, aliás. Eu também teria feito... Se dependesse de mim, eu teria feito mesmo. Vocês podem utilizar esse aplicativo e eu não sei se ele vai ser tão eficiente quanto os destaques, mas, com certeza, tão lucrativo, pelo menos para mim, que venho reciclando os meus discursos há anos. Talvez, por isso, eventualmente, as minhas palavras pareçam, assim, já usadas, um tanto sem brilho, que nem roupa lavada. Mas tem funcionado, tem funcionado. Bom, como é a minha quarta participação aqui no Fórum da Liberdade, eu já deveria, se eu tivesse me tornado um neoliberal, eu já seria um velho liberal. Não só pela idade, mas também pela passagem do tempo. Seria quase assim um visconde de Cairu, aquele que abriu os portos em 1808. Mas a verdade é que eu não me tornei um liberal, porque eu tenho uma... A sedução dos extremos, assim, não me atrai. Então, eu prefiro me manter como o radical de centro que eu sempre fui. Porque essa posição de extremo-centro, ela está bem de acordo com a minha personalidade, equilibrada e ponderada. A ponderação e o equilíbrio são minhas marcas registradas, aqueles que me conhecem sabem muito bem disso. E, com esse equilíbrio e com essa ponderação que me caracterizam, eu prometo que, ao longo dos próximos 40... 38 minutos, na verdade, que eu vou falar, que é o prazo combinado, porque dois minutos eu já gastei com essa lenga-lenga. Ao longo dos próximos 38 minutos, eu prometo que eu não vou recorrer às minhas duas escolas filosóficas favoritas da Grécia, o cinismo e o sofismo. O cinismo, vocês bem sabem, cínico quer dizer cão. Vem do Diógenes, de Sinop, o cara que disse, os cães, animais cães, mordem os seus inimigos. Eu mordo os meus amigos na intenção de salvá-los. Isso me impediu de vir com aquela tromba, com aquela tromba, que é o símbolo aqui da coisa, mas vim com os dentes afiados. E eu quero dizer que, sem usar de cinismo, verdade, sem usar de sofismo, vocês sabem, o sofismo é aquela escola filosófica que permite que qualquer argumento capricioso possa ser defendido com brilhantismo e com lógica. Mas, sem sofismo e sem cinismo, eu diria para vocês que tudo o que eu vou dizer nos próximos 36 minutos, já que eu já estou falando, eu já gastei quatro. Eles podem, tudo o que eu disser, pode ser não só usado contra mim, mas como pode ser contradito por mim mesmo. E eu quero comprovar isso para vocês, já que eu estou ganhando um dinheirão. O Fred implorou que eu não dissesse quanto é o meu cachê, mas eu vou revelar para vocês, eu estou ganhando dois William Wack, um Rodrigo Constantino e uma pitada de Marcel. Porque, aliás, o Marcel ganhou só o táxi mesmo para mim. Então, eu acredito no mercado, eu acredito no mercado, são caras de valor. Então, eu quero provar para vocês que o que eu disser por um lado, eu posso dizer por outro. Então, eu vou dar um exemplo claríssimo, já que eu tenho que justificar o meu poupu do cachê. Eu poderia dizer para vocês que o Brasil é um país dinâmico, é um país empreendedor, é um país que aposta na inovação. É verdade. Eu escrevi, o Dr. Jorge Gerdau está aqui, acho que o Nelson também conhece esse livro, eu escrevi A História da Indústria no Brasil. É um livro chamado Produto Nacional, a convite do atual ministro da indústria, o Armando Monteiro, a convite do Paulo Skaff. E nesse livro eu trato da história de homens como o Barão de Mauá, biografado pelo extraordinário Jorge Caldeira, do Jorge Strit, o mais paulista dos cariocas, um grande industrial do início do século. Trato do Delmiro Gouveia, alagoano, hoje injustamente esquecido, um grande inovador da indústria no Nordeste, no tempo que tinha indústria lá. E do Jorge Paulo Leman, caras extraordinárias. Eu escrevi também um livro sobre a história da indústria no Grande Sul, chamado Indústria de Ponta. Eles acharam que eu estava chamando a indústria gaúcha de indústria de ponta, mas é só porque fica na ponta do Brasil, no extremo. Era nesse sentido. E esse livro trata do Frederico Mendes, trata do Ajota Renner, trata da família Gerdau, trata do Pedro Adams Filho, o cara que, em 1888, introduziu a indústria calçadista no Grande Sul, um herói gaúcho injustamente esquecido. E também, lógico, dos irmãos Grandene, que pegaram o couro, o sapato de couro do Pedro Adams Filho, e o transportaram para a era da petroquímica no sapato de plástico da Melissa, que faz 5 milhões de pares de sapato por dia. Então, o Brasil é, sim, um país dinâmico, um país empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês a convicção, a certeza de que o Brasil também é um país retrógrado, um país conservador, um país com viés reacionário, um país que sempre apostou na ineficiência e um país que sempre flertou com a ilegalidade. Eu queria falar para vocês o nome de um livro, que é um dos livros que mudou a minha vida, eu sei que vários de vocês estão com papéis de caneta, podem anotar, é um livro escrito por um brasilianista, eu já citei isso aqui, eu estou usando o meu aplicativo de reuso de palavras, um livro chamado, de um brasilianista chamado Stuart Schwartz, que se chama Sociedade e Burocracia no Brasil Colônia. A primeira frase do livro é o seguinte, ele diz, quando os brasileiros gostam de alguma coisa, eles dizem, que legal, é uma escolha estranha de um adjetivo para um povo tão afeito à ilegalidade. É verdade, não é? Eu ia, nos 36 minutos que me restam, eu ia começar em 1500 e vim até hoje, 2014, mas acho que vou dar um salto, vamos logo para 1822, a independência do Brasil, aquela cagada do Dom Pedro I, no sentido literal, porque ele estava fazendo cocô no Riacho Ipiranga, depois não sabe porque falta água em São Paulo e os rios são poluídos. O único animal que faz cocô na água, além de peixe, é o homem, nenhum outro bicho, e ele estava ali, vocês sabem, é um fato verídico, ele estava desarranjado, proclamou a independência, a independência é uma das tantas ocasiões nas quais o Brasil mudou para continuar igual, mudou para se manter como uma monarquia escravista. Todos os demais países do continente, embora tenham dado no que deram, proclamaram as suas independências 15 anos antes e se tornaram repúblicas e aboliram a escravidão. O Brasil fez a opção preferencial pelo atraso, manteve, inclusive é uma questão edipiana ainda, porque o filho se separou do pai, lá em casa, quando aconteceu isso, tinha um problema enorme. E Dom Pedro I não apenas se separou, como foi planejar a primeira Constituição brasileira, que vocês ignorantemente desconhecem, a Constituinte de 1823, que não foi promulgada, foi outorgada por ele, porque ele queria que a primeira frase da Constituição fosse o imperador se compromete, jura respeitar a Constituição se ela for digna do país e dele próprio. Aí ninguém disse, não, não, os deputados condicionais disseram, essa frase não está muito bem, imperador. O imperador invadiu o plenário, mandou invadir o plenário com os soldados, com as banetas em punho, e foi outorgada a primeira Constituição brasileira, que durou até 1889, até 1891, na verdade, quando foi promulgada a nova Constituição. Essa Constituição dizia que o Dom Pedro I só poderia ser substituído pelo filho dele, Dom Pedro II, caso Dom Pedro II fosse maior de idade. Mas em 1831, depois que um jornalista, jornalista sempre incomodando, um certo Líbero Badaró, que era opositor do Dom Pedro, foi morto no centro de São Paulo. Às vezes os jornalistas eram só matando mesmo. Alguns, alguns, alguns. Aliás, eu tenho uma lista, se vocês quiserem, eu posso ler. Ainda tenho 50 minutos. Então, Líbero Badaró foi morto, é um personagem que vocês, liberais, e eu me incluo também, fiz essa piada, mas tem um lado que evidentemente que o meu pensamento também é liberal, quando não libertário ou libertinoso. Libertinoso até faz mais parte do meu perfil ponderado. O Líbero Badaró é um personagem que vocês deveriam se interessar bastante. Foi uma figura, um polemista, e foi morto, evidentemente, que quem o matou estava do lado do Dom Pedro I, embora talvez não tenha sido a mando dele. Aquela história tipo quando o Lacerda sofreu o atentado, não era exatamente alguém que odiasse o Getúlio, que disparou a arma. Então, houve uma grande revolta no Brasil e se deu a Noite das Garrafadas. É um bom exemplo também para você estudar movimentos populares no Brasil. A Noite das Garrafadas, em março de 1931, causou diretamente a derrubada do Dom Pedro I. e ele abdicou em favor do filho, que tinha 4 anos de idade. Só poderia tomar o poder com 18 anos de idade. O país entra, então, na vertigem do período regencial, período que também vale a pena estudar. Eu vou poupar vocês da regência trina provisória, da regência trina permanente e da regência una, nomes que eu tive que decorar no colégio, evidentemente não consegui, mas colei, sempre colei muito bem. E, menos em matemática, que eu não entendia nem a minha própria cola. Embora tentasse. E, afinal, sempre tive um apreço também pela ilegalidade, são brasileiros genuíno. E o fato é que... O que eu estava dizendo antes de me interromper mesmo? O fato é que ele só poderia tomar o poder com 18 anos de idade, ele tinha 4. Então, em 1840, isso eu realmente queria compartilhar com vocês, que é um momento lindo, lindo, da história do país. O povo se reuniu na frente do Paço Imperial, dia 13 de julho de 1840, e cantou o seguinte, Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, o país dispensa a lei e viva a maioridade. Vários países já dispensaram a lei, mas só o brasileiro fez sambando e dançando. Um espetáculo, um espetáculo. Aí o Dom Pedro II assumiu. Aliás, durante o período regencial, teve aquela revolução que os gaúchos fingem... Aquela revolução que os gaúchos perderam, festejam como se tivessem empatado e celebram como se tivessem ganho. Que é a revolução favorita. Mas houve também duas revoluções chamadas Balaiada e Sabinada. Quando as pessoas... Não, desculpe. Balaiada e Cabanagem. Houve a Sabinada também, mas a Sabinada não sabia nada. A Cabanagem aconteceu no Pará. Parece que sob o comando do Jarder Barbalho, que já em 1838 já mandava. O Jarder Barbalho é aquele senador do Barbalho que tem uma fortuna lá na casa do Barbalho. 30 mil mortos resultou a Cabanagem no Pará. Depois houve a Balaiada no Maranhão. 9 mil mortos. Manifestações... Vem para a rua. O povo foi para a rua. E o Duque de Caxias... Então, é aí que veio... Em 1888, o Brasil, enfim, aboliu a escravidão, sendo o último país do mundo a abolir a escravidão, tendo sido o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. É bom não esquecer. E, além de tudo, o Brasil tinha se comprometido a abolir a escravidão em 1808, quando a Família Real foi comboiada pelas frotas britânicas. Em 1830, o Brasil aboliu o tráfico de escravos. Em 1831, o padre Diogo Feijó, primeiro regente Uno, determinou que todo escravo entrado no Brasil, no território brasileiro ou em portos brasileiros, seria livre. E nunca houve tantos escravos na história do Brasil como nesse momento, por decurso de prazo, por retirada da bancada ruralista do Senado, bancada ruralista... É, a bancada ruralista do Dom Pedro II, que manteve o Brasil com regime escravocrático quando nem mais lucrativo ele era. Quando ele aboliu a escravidão, teve aquela frase famosa do Visconde de Ouro Preto, que disse para a Princesa Isabel, a senhora redimiu a vossa excelência, a vossa alguma coisa, libertou uma raça, mas perdeu o trono. E perdeu, porque houve aquele movimento que, por algum motivo, chamamos de Proclamação da República, embora, no meu modo de ver, quando tropas militares saem do quartel de madrugada e derrubam um regime constitucional, tem nome. Chama-se golpe militar. Você pode chamar de Proclamação da República, pode chamar de Revolução de 30, mas o nome é golpe militar. E é bom lembrar, inclusive, que os militares saíram da caserna, naquele 15 de novembro de 1889, insuflados pela sociedade civil brasileira, porque os exércitos brasileiros têm uma sólida e uma ampla tradição de legalismo. O exército brasileiro é legalista. O exército brasileiro, ao contrário, infelizmente, de exércitos da Colômbia e da Venezuela, só deu golpe quando a sociedade civil brasileira inepta, ineficiente, não se viu disposta a fazer o trabalho sujo e repassou para os militares, como, eventualmente, tem uns canalhas que agora querem que os militares saiam da coisa de novo. Eu quero dizer tudo isso nos seis minutos que me faltam. Ela disse que era um. Que é o seguinte, que se... Não, vou falar muito mais. Essas mulheres aí, espanholas, falaram horas aí. Mas eram bonitinhas as duas, não é? Umas belezuras que nem aquelas podem falar quanto quiser. O que eu estava dizendo mesmo? Eu estava dizendo o seguinte, que se o PT, ou parte do PT, eventualmente se tornou uma organização criminosa e tem que ser afastada do poder, com o que eu concordo, eu quero dizer que esse afastamento tem que se dar dentro da lei. Porque esse país... Esse país lutou muito, muito, para ter democracia. Lutou demais para ter democracia. Foi uma conquista nossa, dessa nossa sociedade civil, que, eventualmente, poucas vezes se manifestou com a eficiência com quem se manifestou. Tanto é que tivemos aquela maravilhosa marcha de 100 mil, em 1968, liderada por José Dirceu. Depois tivemos aquela extraordinária marcha pela direta já, que não deu em nada. Depois tivemos os caras pintados, liderados por Lindenberg e Farias. Ou seja, é melhor ficar em casa, não é? Aliás, dentro dessa de ficar em casa, já que chama as ruas com liberdade, eu queria dizer também... Temos esgotado o cacete. Queria dizer o seguinte... Não, vai acabar, vai acabar. Queria... Queria dizer... Queria dizer que se o movimento se chama as ruas pela liberdade, eu espero que as famílias fiquem em casa e Deus fique no lugar dele. Porque a última vez que teve uma marcha com a família, com Deus pela liberdade, deu merda, não é? Deu merda. Então, é o seguinte, cara. Sério, sério. Não é piada, sabe? Não é piada. É legal, é engraçado. Eu sou, assim, histriônico, uma delícia de pessoa. Vocês estão adorando. Mas a verdade... A minha camisa é a mais bonita do evento. Eu sou o único sem gravata e tal. Mas não é piada, entendeu? É um país que sempre flertou com a ilegalidade. É um país que demorou muito para atingir a estabilidade democrática. É um país que, em função da estabilidade democrática, fez com que, pelo seu próprio amaderecimento, político, o PT chegasse ao poder pelo voto, na primeira eleição do... Na primeira eleição do cara, na segunda eleição do cara, na primeira eleição da rainha e na segunda eleição da rainha. Então, eles estão lá. Se eles cometeram atos ilícitos, e fica evidente que cometeram, eles estão no poder por meios legais. Eles, se forem afastados do poder, eles têm que ser... Não foi? Por meios legais? Por quê? Não, não, não foi fraude. Tem quem dera que tivesse... Eu também ia festejar que tivesse... Não foi fraude. Agora, uma coisa pode ser dita a favor dos que estão... Ela não foi eleita pela maioria. Porque, se você pegar os 51 milhões de votos do Aécio Neves e os, sei lá, 17 milhões de votos de pessoas que não votaram nela, dá 64 para nós contra 55 delas. Então, tem um lado bom. Mas a Lei Democrática não conta. Então, é o seguinte, eles estão lá. Eles têm que ser afastados de lá, e um dos temas do vem para a rua é esse. Ok, estou nessa. Mas dentro da lei, meu chapa. Porque é o seguinte, cara, é ilegalidade demais. Então, se a gente quiser ser um país legal, legal. Agradecemos a longuíssima e extensa participação inicial do Peninha no painel de encerramento ilegal do 28º Fora da Liberdade. Viremos a seguir o deputado Marcel Van Hatten. Mestre... Mestre em Ciência Política pela Universidade Leiden, Holanda. Mestrando em Jornalismo, Mídia e Globalização pelas Universidades de Oros, Dinamarca e Amsterdã, Holanda. Bacharel em Relações Internacionais, especialista em Direito, Economia e Democracia Constitucional na URGS. 2015, assumiu o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Trabalhou na Diretoria de Negócios Internacionais no Ministério dos Assuntos Econômicos, Agricultura e Inovação em Haia, em 2012. Nos Países Baixos e na Câmara dos Deputados, como assessor especial para relações internacionais e economia. Mantém empresas de consultoria política no Brasil e de assessoria para relações internacionais na Holanda. Foi vereador em dois irmãos, presidente da Juventude Progressista Gaúcha e diretor acadêmico da Fundação Tarso Dutra de Estudos Políticos e Administração Pública. Com a palavra, Marcelo Van Hatten. Obrigado, Hélio. Boa tarde, boa noite a todos. Trouxe claque de casa? Tá aí o pessoal. Aê! Aplausos Oh, ué. Beninha. Depois do teu stand-up, da tua palestra bem informada, vai ser difícil falar de coisa séria aqui. Mas aqui eu estou acostumado, na verdade, com tribuna na Assembleia, onde tem imunidade parlamentar, mas eu fui informado de que tem imunidade petralhária aqui, então estou tranquilo. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao presidente Frederico Hilsendeger, do IEE, pelo convite para estar aqui. Eu sei que, depois de Hilsendeger, é protocolar dizer, pronunciei certo, Fred. Agradecer a oportunidade de estar aqui no Fórum da Liberdade, onde, pela primeira vez, participei aos oito anos de idade, aí, sentado como vocês estão, estive ontem, aí estive hoje também aqui sentado, mas, dessa vez, pela primeira vez como palestrante. Muito obrigado ao Fórum da Liberdade, porque, se eu sou deputado hoje, eu devo ao Fórum da Liberdade também essa condição. O painel se chama Nas Ruas pela Liberdade, porque é isso que o povo brasileiro está fazendo desde junho de 2013. Milhões foram às ruas dizer o que pensavam, indignados. É verdade, não era pelos 20 centavos, era por muita coisa diferente. As manifestações foram desorganizadas, mas foram também pacíficas, até aparecerem os vândalos black blocs, que nós sabemos quem patrocinou. Havia um clima de indignação, mas não havia uma pauta. Havia uma insatisfação com todos os serviços prestados pelo Estado brasileiro. A liberdade de expressão, sobre a qual nós estamos falando aqui, estava sendo exercido na rede e nas ruas. Mas a expressão do que era a liberdade era imprecisa. Queríamos ser livres, mas nós não sabíamos exatamente do quê. A presidente da República tentou em rede nacional em 2013, vocês lembram bem, até a gramática eles querem mudar, não é uma droga, dar uma resposta. Convocou seus marqueteiros para fingir que entendia as ruas. Prometeu reforma política como solução universal, naquela época também. Incluiu o tema da mobilidade para satisfazer quem pedia passe livre. Tentou impor a sua pauta e a pauta do seu partido a um movimento que era espontâneo, a um movimento que era pluralista. Resultado? O resultado foi óbvio. Fracassou. Era lógico que fracassaria. O povo não quer que o governo imponha a sua pauta. O povo quer de volta o poder que o PT tomou para si. Os black blocs, naquela época, assustaram os manifestantes. Mas a indignação, ela permaneceu. Ela ficou latente. E essa indignação voltou a aparecer agora após a reeleição da Dilma, que foi assentada em uma campanha mentirosa, baixa, imoral. logo após as eleições, o povo voltou às ruas. Não em grandes números, mas também não com timidez. Agora, em 15 de março, em 12 de abril, foi a ebulição. Estivemos nas ruas há centenas de milhares. Aos milhões. Dessa vez, porém, nós fomos às ruas de forma organizada, porque agora nós temos pauta. Nós temos pautas. Dessa vez, nós decidimos não voltar para nossas casas sem uma solução. Mas o que foi que nos levou às ruas? Quais são as causas de tudo isso? Quais serão os efeitos? Eu diria que há causas estruturais e há causas conjunturais. As causas estruturais decorrem da formação política do nosso país e do nosso desenho constitucional. Eu vejo a menos duas causas estruturais principais. Não sei quem é que está cuidando do PowerPoint, mas eu queria que o meu primeiro slide aparecesse aqui na tela. A primeira causa é a estrutura da nossa separação de poderes, pois no Estado moderno, o que nós conhecemos aqui como poder executivo tem três funções diferentes. Como muitos sabem, morei, estudei e empreendi na Holanda. Tive a oportunidade de conhecer uma estrutura de três poderes bem divididos no que nós conhecemos como poder executivo. Tivemos uma chefia de Estado, representada na Holanda pelo monarca, mas que também é representada em outros países, pelo presidente da República, eleito pelo voto popular, é o caso da Alemanha, por exemplo, é o caso de Portugal. E o chefe de Estado, ele não representa uma ideologia, ele representa a nação como um todo, ele não é vaiado em estádio de futebol, porque ele representa o sentimento nacional. Temos um chefe de governo, no caso aqui, Mark Rutten, um liberal na Holanda, que sim representa uma ideologia política, porque foi ela que se consagrou em eleições parlamentares como majoritária na sociedade. E, por isso, necessariamente, o governo tem ideologia, até para dar os rumos da nação. E uma administração que vocês veem aqui não é representada por pessoa nenhuma, que é independente. Uma administração em que há eficiência, competência, valorização do mérito, e não há interferência política, ou se há, é muito, muito pequena, quase irrelevante. Se nós fôssemos fazer o mesmo slide que eu apresentei sobre o caso holandês, ou sobre qualquer outro país parlamentarista, que é, aliás, na ciência política, todos os países parlamentaristas têm a maior taxa de sucesso democrático, se nós fizéssemos o mesmo slide no Brasil, como será que o slide ficaria? Nesse caso, infelizmente, a chefia de Estado, a chefia do governo e a administração pública ficam nas mãos da mesma pessoa. Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, Dilma Rousseff. Poderia ser Fernando Henrique Cardoso, poderia ser qualquer outro presidente da República que nós tivemos no Brasil. Esse é o caso no Brasil. Nós temos uma divisão de poderes, um sistema que é institucionalmente falido. Temos políticos profissionais e a administração pública é política. e o governo precisa comprar todo o tempo a sua base aliada dentro do Congresso para conseguir governar. O fenômeno da multiplicação de CCs é o resultado disso e é o modo como a presidente invade o espaço da administração pública submetendo ao interesse político do momento. É evidente que assim não é possível termos serviços públicos decentes. A segunda causa é a estrutura federativa do nosso país. O poder político verdadeiro está em Brasília, junto com a maioria do dinheiro dos nossos impostos, quando na verdade deveria ficar nos municípios onde nós vivemos. Qualquer solução que dependa do Estado passa por Brasília e isso afasta o cidadão da política, desincentiva a participação. Para termos uma ideia, o nosso Estado do Rio Grande do Sul enviou para Brasília em 2013 mais de 54 bilhões de reais e recebeu de volta apenas 12. Brasília não cabe mais nos nossos bolsos. Além disso, como os políticos são profissionais, o cidadão não vai fazer política. Política deixou de ser missão, vocação para virar profissão. O ambiente é hostil à novidade. Os adversários estão muitas vezes inclusive dispostos a tudo, inclusive ao assassinato de reputações para manter seus cargos, suas boquinhas e suas posições políticas. Aliás, nesse exato momento estou eu também sofrendo o mais grave ataque à minha reputação vindo de adversários políticos. Uma infâmia, uma baixeza, mas não passarão. Obrigado. Obrigado. Em suma, o cidadão está tão afastado da política que não vê uma solução mediada pela própria política. E no mais das vezes, como disse Ronald Reagan, o governo não é a solução, o governo é o problema. Essas causas são estruturais, ou seja, já estavam lá no governo Itamar, no FHC, no Lula. O que mudou agora então? Por que nós fomos às ruas apenas agora? Porque mudaram as causas conjunturais. E elas são duas. A primeira é o projeto do PT. O Partido dos Trabalhadores tem um projeto, tomar o Brasil para si. É um projeto de poder, não um projeto de governo. Isso já foi dito diversas vezes. Esse projeto está baseado na divisão da sociedade, jogando negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais, mais pobres contra ricos. É a renovação do pensamento de classes de Marx. Semeiam as diferenças para denunciar o ódio. A estratégia do PT, que serve a seu projeto, é manipular a totalidade da opinião pública contra quem trabalha, contra quem emprega, contra quem acredita no esforço, no mérito, contra vocês e contra todos os brasileiros que estão pagando a conta. No plano internacional, o projeto do PT está bem claro. É a submissão completa do Brasil ao bolivarianismo e ao Foro de São Paulo. Ao financiar obras e perdoar dívidas de ditadores amigos, ou implementar programas como Mais Médicos, o PT, sem a nossa autorização e contra a nossa vontade, torna o povo brasileiro pagador de impostos, cúmplice da escravidão que esses regimes cruéis impõem aos seus cidadãos. O Brasil é parte da aliança de países de esquerda para ter a hegemonia no continente. Quando foi que o PT tratou disso nas campanhas eleitorais? Nunca. Porque não é um plano de governo. É um plano de poder. A segunda causa conjuntural é o próprio governo Dilma dentro do governo do PT, do projeto do PT. Dilma é um desastre como presidente. Desculpa, falha na voz. É o supra-sumo da má gestão e da incompetência de uma presidente que quando o dólar estava a 90 centavos de real nos ídios de 95, 96, conseguiu quebrar uma loja de 1,99 aqui em Porto Alegre. Como o presidente Dilma conseguiu ressuscitar a inflação, gerou crise no setor elétrico, conseguiu aumentar o preço do combustível quando no mundo inteiro o preço caiu, apatifou o BNDES sem dúvida nenhuma como ministra de Minas e Energia e depois presidente do Conselho de Administração da Petrobras não pode deixar de ser chamada de responsável pela crise que destruiu a maior empresa do Brasil. Dilma viu durante o seu governo ser denunciado o maior escândalo de corrupção do planeta e se o Lula estivesse aqui ele teria que dizer que nunca na história deste universo houve tanta corrupção. O argumento dos petistas é que nunca se prendeu tanto peixe grande. Falta dizer que a maioria foi fisgada dentro do seu próprio aquário. A união dessas causas estruturais e conjunturais causou uma explosão. O povo se jogou nas ruas com pautas organizadas milhões literalmente. O inimigo está bem identificado. O projeto do PT e o governo Dilma. No entanto, quais são os efeitos daqui para frente? No primeiro momento o principal efeito desses movimentos foram que os brasileiros almejam almejam o freio ao projeto do PT. Fora PT! Foi o que se gritou nas ruas. E ecoaram os gritos na esplanada. Hoje o PT não governa. O PMDB assumiu o país quer queiram quer não. Vai tocar a reforma política. Pelo menos não vai ser o PT. Porque o PT propondo a reforma política é como se a reforma penal fosse proposta pelo PCC. mas os efeitos de longo prazo são talvez mais importantes e passam por esse momento aqui. O Brasil está precisando demandando melhores ideias melhor governança e melhores líderes. A batalha das ideias está evoluindo. Eu disse no início que sou o resultado disso como deputado que fui eleito com uma plataforma de valores liberais. A vanguarda hoje não é esquerdista ela é liberal. O jovem bem informado o jovem bem informado vai para a rua com adesivos menos Marx mais Mises. Kurt Hayek não Lenin. Levanta cartaz hashtag Olavo tem razão. Os moderados lêem Milton Friedman e os hardcore Rodbart e Ayn Rand. Mas o próximo passo mesmo baseado nesses valores que foram expostos nesse fórum e que não sei se está ligado aqui, está ligado aqui e que depende também de vocês que estão aqui é fazer com que mais de vocês estejam aqui como Kim estejam aqui em cima. Nós precisamos pensar agora no longo prazo. É difícil. É. É difícil porque até o sistema político brasileiro como foi dito é muito refratar as novas ideias. Hoje mesmo vim da Assembleia há pouco deputado do Partido Comunista Juliano Rosso que mencionou o teu nome e te chamou de fascista. Eu quero dizer que o Sérgio Turra meu colega deputado está aqui e disse na tribuna em tua defesa até porque ficam tentando nos rotular em relação ao partido e questão da região militar e tal ele disse eu tenho nojo de ditadura mas eu tenho ainda mais nojo de ditadura comunista pelos milhões de mortos que vocês têm na conta de vocês. E é importante reconhecer isso quando há pessoas de dentro da política como os que estavam aqui ontem o Onyx o Caiado o Marquesão o Jorge Pozzobon enfim que estão fazendo a sua parte lá dentro do parlamento. E também é importante que aqueles que estão aqui se interessem por política concorram nos seus diretórios acadêmicos os DCS concorram nas câmaras de vereadores dos municípios a deputada estadual a deputada federal participem da política façam valer a sua voz nos espaços que nós perdemos durante os últimos anos muitas vezes por omissão como também está fazendo agora o Ricardo Gomes que foi presidente do IEE e o Fábio Osterman que hoje estão junto comigo lá na Assembleia Legislativa muito obrigado pela dedicação de vocês eu preciso dizer aqui porque são também associados do IEE e com a liberdade de expressão e de manifestação que fazem desse país o país em que eu quero viver como sempre digo não quero viver em outro país quero viver em outro Brasil Brasil próspero democrático e livre com a garantia da manifestação que me dá a constituição que me permite este fórum da liberdade e que me exige a consciência eu só quero concluir dizendo aquilo que as ruas estão dizendo também fora PT obrigado obrigado agradecemos a participação do deputado Marcel Van Hatten Agradecemos a participação do deputado Marcel Van Hatten e a seguir ouviremos o quarto e último panelista Kim Kataguiri que é coordenador nacional do movimento Brasil Livre e que organizou as manifestações do dia 15 de março e 12 do 4 pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff Kim Bom, antes de tudo eu queria dar uma pequena bronca no Hélio que eu não gostei muito dessa definição que ele deu de mim eu prefiro de um grande amigo meu que disse que eu sou um moleque de 19 anos que teve espaço na Folha de São Paulo analfabeto político e que depende do Estado microscópico muito obrigado Jean Wyllys vou ficar com a sua definição pra mim bom, só pra matar essa questão do debate do Jean Wyllys eu ainda estou esperando ele ainda não respondeu mesmo porque a esquerda está especializada no ataque contra pessoas e não no ataque contra ideias então que venha Jean Wyllys que venha Manuela Dávida que venha Maria do Rosário eu estou disposto a debater ideias como qualquer um deles acho que é justo eu começar falando um pouco da trajetória do movimento Brasil Livre começou no dia 1º de novembro do ano passado organizou uma manifestação com 5 mil pessoas no MASP pequena ainda comparando com as proporções de hoje e que foi noticiada pela Folha de São Paulo como cerca de mil pedem intervenção militar a gente já ficou acostumado com esse tipo de cobertura mas enfim na época a gente nem pedia impeachment ainda a gente pedia investigação e punição dos envolvidos no escândalo do Petrolão liberdade de imprensa porque os militantes petistas tinham acabado de vandalizar o Grupo Abril para mostrar o quanto eles querem democratizar a mídia e o fim de subsídios das ditaduras dinheiro do brasileiro fica no bolso do brasileiro depois dessa primeira manifestação o movimento Brasil Livre tomou proporções nacionais a gente organizou mais duas manifestações com a mesma pauta enfim foi depois dessa primeira que a gente ganhou o caráter nacional e nesse ano a gente decidiu organizar essa manifestação do dia 15 pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff porque a gente ganhou embasamento jurídico para isso essa história da oposição frouxa a Luísa Nunes a Luísa Nunes a Aécio Neves de que a gente tem que deixar o PT sangrar é furada é papo de frouxo existe embasamento existe embasamento para se pedir o impeachment sim quem está sangrando não é a presidente Dilma Rousseff quem está sangrando é a gente o dinheiro da oposição está todo mês no bolso deles o nosso não o nosso está indo para eles e é por isso que eles podem continuar deixando a presidente sangrar para aí o Aécio Neves ganhar as próximas eleições mas a gente não pode esperar mais e é por isso que a gente perde o impeachment a presidente Dilma Rousseff foi durante oito anos presidente do conselho de administração da Petrobras ela mesma admitiu que se soubesse dos detalhes da negociação da refinaria de Passadena no Texas não teria autorizado a negociação ela mesma admitiu isso é omissão isso é negligência improbidade administrativa isso é passível para impeachment sim se some cinco centavos da minha carteira eu percebo eu sou responsável por isso sobem bilhões da Petrobras e ela não sabe e ela não percebeu alguém aqui acredita nisso? enfim uma outra mensagem que eu quero trazer para vocês é que eu tenho uma crítica aos enfim movimentos liberais aos institutos que fazem muitas palestras isso é salutar eles fazem enfim um excelente trabalho intelectual mas agora chegou a hora de sair da nossa bolha liberal sair da nossa bolha libertária sair da nossa bolha conservadora chegou o momento de a gente tomar o país de verdade de a gente tomar a nossa juventude de tirar o monopólio da esquerda da juventude a gente tem que acabar com aquela imagem de que quem defende o livre mercado é um tiozão de coturno que pede intervenção militar não é isso nós somos liberais nós defendemos o liberalismo nós defendemos a liberdade e é isso que a gente tem que difundir a partir de agora de hoje comecem hoje nós temos que fazer esse trabalho porque ninguém mais vai fazer pela gente a oposição é a gente a oposição não é o PSDB o PSDB muito pelo contrário ele nos atrapalha porque ele ocupa o lugar que nós deveríamos estar ocupando ninguém aqui é social-democrata ninguém aqui quer reestatizar a Petrobras a gente quer privatizar a Petrobras a gente não quer mais que o nosso dinheiro seja utilizado para fins políticos a gente quer que a Petrobras a Petrobras só vai ser do povo de verdade quando ela for privada quando eu puder comprar uma parte da Petrobras quando eu puder ser dono de uma parte da Petrobras isso não é realidade a administração estatal a administração pública da Petrobras faz com que ela seja sujeita a interesses políticos todo mundo aqui sabe disso ninguém aqui confia em político Marcel me desculpe Marcel mas há um conceito na sociedade brasileira de que a maioria dos políticos são corruptos é claro que existem exceções o Marcel é uma exceção que eu reconheço muito bem mas a gente não confia neles e a gente prefere que o dinheiro esteja no nosso bolso do que no bolso deles e não é isso que o PSDB quer o PSDB quer continuar com o modelo que interessa a ele quer deixar o PT sangrando ganhando e gerando capital político para o S. Neves para eles ganharem as próximas eleições também não é do interesse do PMDB acabar com a citação de hoje hoje o Eduardo Cunha é o primeiro ministro a Dilma é a rainha da Inglaterra sem a classe claro mas é de interesse deles que eles continuem governando enquanto todos os ônus políticos vão para Dilma Rousseff não a gente não quer isso a gente fez a manifestação do dia 12 do 4 e do dia 15 do 3 pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff a gente vai continuar pedindo impeachment a gente tem base legal sim o Peninha nos pediu para agir dentro do campo democrático e nós vamos agir dentro do campo democrático o movimento Brasil Livre é um movimento que defende a república e vai continuar defendendo a república sempre nós não queremos intervenção militar nós não queremos nada que esteja fora da nossa constituição todo o nosso método todas as nossas reivindicações estão dentro da constituição são legais apesar de que a nossa constituição como muitos de vocês sabem é uma carta para o Pai Noel você tem direito a saúde educação emprego carro casa enfim um milhão em barras de ouro vale mais do que dinheiro enfim não é algo que a gente tenha muito orgulho de defender mas o que a gente tem hoje e o que o Partido dos Trabalhadores não cumpre muitos jornalistas tentam me pegar em entrevista dizendo mas e aí sai o PT e entra o PMDB sim sai o PT e entra o PMDB o PMDB é corrupto o PMDB não é um partido liberta o PMDB não é um partido eficiente mas o PMDB não é um partido totalitário como o Partido dos Trabalhadores o caso do Mensalão e o caso do Petrolão não foram simples esquemas de corrupção eles não simplesmente colocaram dinheiro no próprio bolso eles utilizam a corrupção como método de governo como meio de se perpetuar no poder eles utilizaram dinheiro público no Mensalão para comprar o legislativo e submeter o executivo uma vez e aí o PSDB veio com o discurso de sangrar Lula propôs um pacote anticorrupção e depois do pacote anticorrupção do Lula o que aconteceu? o Petrolão de novo o Partido dos Trabalhadores usando dinheiro estatal usando dinheiro público para submeter o legislativo ao executivo e o PSDB o que ele fez? vamos deixar o PT sangrar de novo não gente não é isso que a gente quer como eu já disse quem está sangrando é o povo a gente tem que tirar eles imediatamente do poder não vamos resolver todos os problemas do país com isso não quero enganar vocês dizendo que o impeachment é a solução de todos os nossos problemas que o impeachment é algum tipo de panaceia de que o Brasil vai virar um paraíso depois do impeachment não mas a gente vai proteger a nossa república contra o governo totalitário um governo que quer passar a regulação econômica da mídia num país que paga quase 40% de impostos regulação econômica da mídia é censura é controle da mídia não não vai passar PT nós não vamos deixar que a nossa liberdade de expressão seja censurada vocês já utilizam milhões do nosso dinheiro para pagar a sua blogosfera para ficar falando que eu sou financiado pela CIA para ficar falando que eu sou financiado por bilionários americanos não não há nenhuma grande empresa por trás da gente não há nenhum grande partido político por trás da gente nós somos um movimento civil porque 87% da população já não aprova o governo Dilma e 63% da população aprova o impeachment da presidente Dilma Alcef a gente não precisa de nenhum apoio do Obama que muito pelo contrário não nos apoia apoia o governo Dilma para derrubá-la a gente já tem a população a população quer que o partido dos trabalhadores caia não é nenhum grande conglomerado alguma grande conspiração não tem nenhuma grande empresa nos financiando não tem nenhum partido político por trás da gente tudo o que a gente quer é defender a nossa república espalhar os valores do liberalismo pelo nosso país porque hoje nós temos um ambiente muito hostil na defesa do liberalismo nas universidades o que eu mais ouvia era o famoso argumento 1A de doutorando peraí você tem mais de dois doutorados então cala a boca que você está errado esse é o ambiente universitário hoje quando você defende as ideias liberais e não é isso que a gente quer a gente quer que a universidade seja um campo para se formar pensamento um campo plural a gente também quer que a mídia seja plural e não é isso que acontece hoje hoje a mídia tenta nos desqualificar como golpistas como fascistas eles nem sabem o que é fascismo o fascismo está muito mais próximo do que eles defendem é mais Estado é controle da mídia são empresas estatais é corporativismo a gente não quer nada disso a gente quer que nós que a iniciativa privada que o povo seja independente do governo o fascismo está muito mais próximo deles do que eles imaginam e é por isso também que eles nunca aceitam nenhum debate coitados nem sabem o que é fascismo mais uma vez eu quero passar a mensagem de que a gente precisa sair dessa nossa bolha liberal libertária conservadora a gente precisa começar a tomar população porque a população está órfã de ideologia todo mundo já percebeu que o modelo petista que o modelo estatista que o modelo tucano falhou faliu a sociedade já percebeu que o modelo estatista causa crise tanto política quanto econômica e que não é isso que eles querem para o seu país a gente tem que surgir como uma alternativa porque nós tudo que nós defendemos é a liberdade que a pessoa possa trabalhar e ficar com os frutos do seu trabalho que a pessoa tenha a liberdade de se associar que a pessoa tenha a liberdade de expressão é tudo isso que a gente quer a gente não quer dar nenhum tipo de golpe quem quer dar um golpe são eles não foi a gente que comprou o legislativo e aparelhou o judiciário não é a gente que mantém a urna eletrônica que não é suscetiva a auditoria uma urna completamente fraudável como muitos de vocês aqui gritaram durante a palestra do Peninha é verdade é fraudável é claro não há indício de fraude sistemática mas a gente sabe que é extremamente frágil a gente também não quer que isso continue o nosso modelo é o modelo falido e é a gente que tem que surgir com as novas propostas a gente que tem que surgir com as novas soluções a gente não pode deixar que aconteça como na Grécia ou na Espanha que vem uma extrema esquerda e diga que o partido dos trabalhadores falhou porque ele é neoliberal pelo amor de Deus o neoliberalismo nem existe o neoliberalismo é o espantalho que a esquerda usa para bater na gente e culpar o liberalismo por coisas que ele nunca fez depois da manifestação do dia 15 a Dilma nem teve coragem de nos encarar como todo bandido não tem a coragem de encarar a vítima depois e mandou dois cachorros governistas para defendê-la para dizer que a gente estava pedindo reforma política que a gente estava pedindo pacote anticrupção que a gente estava pedindo o fim do financiamento privado de campanhas não, a gente não estava pedindo nada disso nenhuma medida governamental vai nos satisfazer porque o nosso problema é com o governo nada que a Dilma faça vai nos satisfazer a não ser que ela vá embora vá para Cuba que é onde ela gosta de governar mais do que o Brasil e a nossa resposta é muito clara a gente sabe que a reforma política petista é um golpe o financiamento público de campanha só financia o partido dos trabalhadores que é gigantesco que receberia mais ainda do nosso bolso é engraçado que o pacote anticorrupção justamente afrouxa a lei anticorrupção que seria um dos motivos para o impeachment da presidente Dilma ela articula acordos de leniência com as empresas envolvidas no escândalo do petrolão nisso ela se nega a aplicar a lei anticorrupção e isso é crime de responsabilidade outro motivo para impeachment agora vocês entendem porque o movimento Brasil Livre no mês passado entregou uma caixa de bananas no diretório do PSDB porque eles tentam também junto com o governo desqualificar as manifestações o PSDB é a linha auxiliar do PT o PSDB é o partido que está ocupando o local que os liberais que os libertários que os conservadores deveriam ocupar que a oposição de verdade deveria ocupar não é com nenhum tipo de reforma política o pacote anticorrupção que o problema no nosso país vai ser resolvido antes de tudo a gente tem que tirar esse partido totalitário criminoso que é o partido dos trabalhadores a gente tem que parar de tratar criminosos como políticos os políticos são uma classe que deveria representar a população que deveriam ter valores que deveriam ter ideias hoje nós não somos governados por políticos hoje nós somos governados por uma quadrilha e que isso fique bem claro o partido dos trabalhadores é uma quadrilha não é simplesmente uma quadrilha de ladrões é uma quadrilha de psicopatas totalitários porque se eu fizesse com o meu país com o país em que eu nasci tudo que o partido dos trabalhadores fez aqui eu não teria eu não conseguiria dormir à noite eles conseguem porque eles são psicopatas e eu não estou exagerando quando eu digo isso eu não conseguiria dormir à noite se eu fizesse o que eles fizeram aqui 60 mil mortos por homicídio por ano mais milhares de mortos nas filas do SUS enfim é uma crise política uma crise econômica que nunca antes na história desse país foi vista parabéns Lula sua frase finalmente faz sentido então eu quero finalizar deixando uma mensagem bem clara para vocês de que a gente não pode esperar uma ação incisiva uma ação concreta do partido da social democracia que a gente não pode esperar que a nossa oposição realmente vá nos representar nós temos que nos representar nós temos que nos representar a oposição somos nós e Brasília não vai pautar as manifestações Brasília não vai pautar o povo o povo é que vai pautar Brasília obrigado obrigado Kim vamos para a sessão de perguntas queria começar com o Marcel Marcel a gente está vindo aqui uma posição que demonstra esse plano de poder que você mencionou também que tem tomado o Estado brasileiro em causa própria para permanecerem no poder o que que podemos fazer temos um apelo do Kim de que nós isso aqui todos nós temos que agir o que que a gente tem que fazer Marcel Kim Kim hashtag me representa e está falando bem parabéns Kim e o que ele falou é é exatamente aquilo que nós precisamos começar a fazer nós precisamos começar a pautar os políticos não tem coisa que político mais abomina do que o povo na rua é uma frase bem conhecida já e ou abomina ou tem medo e nós precisamos continuar indo às ruas essa discussão por exemplo sobre o tamanho da manifestação que foi foi bastante comentado em relação 12 de abril e 15 de março nós precisamos lembrar que no ano passado em novembro difícil a gente não sabia se tinha mil e quinhentas ou duas mil pessoas aqui em Porto Alegre agora tinha mais de quarenta mil nas ruas então quer dizer o tamanho é documento sem dúvida nenhuma no sentido de que mais gente está indo às ruas do que no ano passado durante ou antes das eleições mas o mais importante nisso tudo é que o povo realmente está preocupado está ficando consciente e está pautando os políticos já aconteceu como eu disse há pouco em relação ao PMDB que agora assumiu a articulação política do governo quem foi muito feliz o PMDB pode ter todos seus defeitos e tem muitos mas não é o PT e nós já estamos fazendo a nossa parte e a segunda questão aí sim é um trabalho mais de longo prazo mais de longo prazo é nós todos como cidadãos conscientes do nosso dever civil nosso dever cívico nosso dever moral começarmos a nos envolver mais com política em todos os níveis e começa nos diretórios acadêmicos não tem mais essa de não querer participar de eleição de diretório acadêmico porque está estudando muito trabalhando ao mesmo tempo e por aí vai todos nós fazemos isso só que nós deixamos por omissão nossa essa turma toda crescer e é dali que sai grande parte das lideranças que hoje estão na política então ali começa dentro das universidades dentro dos grêmios estudantis e depois também na política institucional nós precisamos estar dentro das instituições de poder senão não tem jeito obrigado Marcel para a sua informação sobre a questão do assassinato de reputação o Rodrigo Constantino o Rodrigo Saraiva Marinho e eu estamos fazendo uma carta de desagravo público em seu nome e gostaria que o máximo de pessoas bem assinasse essa carta eu acho extremamente importante muito obrigado e essa é outra questão fazer alguma coisa sim, nós temos que fazer alguma coisa mas eles vêm contra nós depois a gente tem que estar ciente também de todos os riscos que estão envolvidos eu estava antes eu sabia inclusive que aconteceria esse assassinato cedo ou tarde essa tentativa porque não me assassinaram e não vão e eu já sabia já estava consciente felizmente com nossa tanto com a equipe extremamente qualificada como com a nós temos militância olha só que apoiou muito a gente vai conseguir dar a volta por cima e fazer desse limão uma limonada então muito obrigado muito obrigado mesmo uma pergunta para a Catalina em primeiro lugar Catalina você mencionou na sua na sua palestra a questão de que o crime organizado se interessa por limitar ou suprimir a liberdade de expressão e até usa o Estado em nome disso nós vimos aqui que o crime organizado no Brasil já está estabelecido e toma conta do governo e supre blogueiros chapa branca para defender o governo e isso é uma questão que eu gostaria de saber como é que você acha que a gente deve lidar com isso e complemento com uma outra pergunta você mencionou também que se usa a legislação de injúria e calúnia para conter e para censurar o discurso opositor ao governo ontem mesmo um deputado de oposição o Bolsonaro foi condenado a pagar 150 mil reais por ter dado uma declaração considerada discriminatória num programa de televisão e ele tem imunidade parlamentar que defende o seu direito de expressão o que podemos fazer qual a sua opinião sobre isso um dos países em que a legislação não só sobre injúria e calumnia mas sobre antidiscriminação é utilizada com maior frequência para sancionar certo tipo de discursos no Brasil no Brasil existe um número de decisões judiciales que não existe nem em países de risco realmente digamos como Venezuela ou Ecuador ou... a mim esse tipo de leis que protegen minorias que eu acho que existem eu acho que as minorias raciales ou as minorias culturales ou as minorias sexuales são minorias que foram marginadas através de culturas patriarcais eu sim creio nisso mas o que eu acho é que esse problema não se resolve limitando a expressão e metendo a cárcel a gente que não pensa como eu eu acho que esse problema se resolve na discussão que se levante uma pessoa aqui e opine que não está de acordo e eu lhe dou razões e discutimos e através desse discurso e dessa discussão e dessa deliberação que são os que fomentam e os que dão base à discriminação a mim parece gravíssimo que em nome desse tipo de valores se creen normas que são absolutamente ambíguas e que impiden a deliberação impiden erradicar o prejuízo porque o que faz é que victimiza e crea mártires não resolve os problemas de essas minorias e por o contrário serve para que muitos governos autoritários encarcelen a seus opositores os casos de Brasil e Venezuela são perfectos em Venezuela por exemplo há um fotomontagem onde aparece uma série de mulheres que têm cargos de autoridade e antes de que a publicação saiba são encarcelados o diretor editorial e a diretora da publicação é incautada toda a publicação em nome da defesa dos direitos da mulher e em Ecuador passa exatamente o mesmo porque há uma caricatura sobre um congresista que é afro-ecuatoriano e que não sabe ler um discurso e o leu muito mal se faz uma caricatura sobre essa pessoa e o caricaturista neste momento é objeto de um processo penal por presunta discriminação racial quando a raza não tinha nada que ver com a caricatura é um dado objetivo que o senhor é afro-ecuatoriano e isso foi o que dibujou o caricaturista então a mim parecem gravíssimas as leis que com esse nível de ambigüedade tentam proteger valores supostamente democráticos e liberais especificamente ele mencionou os partidos você mencionou que não há nenhum partido hoje onde nós caibamos o PSDB não nos representa nem o sol e como a gente sai disso qual é a tua sugestão para esse desafio do William Wack uma das atuações do movimento Brasil Livre um dos projetos para atuar nas próximas eleições é criar um selo para que os candidatos se comprometam a não aumentar o próprio poder não aumentar o próprio salário a votar positivamente pautas liberais de diminuição de impostos de diminuição de burocracia de privatização dos estatais para que a gente crie uma bancada liberal o Van Raten pode ser um dos primeiros a compor essa bancada a gente não precisa de um partido político específico para isso por exemplo nos Estados Unidos os republicanos conseguiram maioria no congresso com a ajuda do Tipari que não é um partido político então a gente pode trabalhar dessa forma enfim apoiando candidaturas independentes e não partidos políticos especificamente para que se crie uma bancada que as bancadas no Brasil a gente sabe que são completamente independentes de partido a Ruralista evangélica enfim então eu creio que essa seja uma das formas políticas mais eficientes de se trabalhar porque você não tem o trabalho de fundar um partido você não tem o gasto gigantesco de se fundar um partido e ao mesmo tempo você cria um compromisso com os candidatos para defender ideias liberais Peninha eu queria que você comentasse o que tem sido falado aqui até porque eu não ouso fazer pergunta para você se vai falar o que você quer mesmo bom em primeiro lugar está ligado isso aqui está eu queria dizer que adorei a frase do Marcel de que ele não quer mudar de país ele quer mudar o país mas eu queria pedir publicamente Marcel que se você me conseguir uma cidadania holandesa estou topando a Holanda é um país inacreditável a Holanda se bem que a Holanda nos remete voltando a minha velha seara de historiador com I maiúsculo a Holanda ocupou o Brasil como vocês bem sabem e é incrível porque a ocupação do Brasil foi feita pela segunda companhia de capital aberto da história da humanidade a companhia das índias orientais para investir em Java Sumatra esses lugares lá na Batavia em geral foi criada pelos holandeses uma companhia de capital aberto deu certíssimo e já não se pode dizer o mesmo da companhia das índias ocidentais mesmo assim o período de ocupação da Holanda aqui no Brasil se você separar desse período o chamado período nassoviano do Nassau que aliás era alemão essa raça superior indiscutivelmente não é doutor Jorge foi embora infelizmente mas ele sabe foi um momento extraordinário da história do Brasil só que isso remete àquela questão incrível quando você fica discutindo se o Brasil seria melhor ou não se tivesse sido colonizado por holandeses ou por franceses qualquer um que estude o colonialismo sabe que o colonialismo é um negócio o caracu o colonizador entra com a cara e o colonizado completa a negociação então não existe nada mais colonizado do que anos depois você querer discutir qual seria qual teria sido o teu melhor colonizador é incrível mas de qualquer forma reitero que se o Marcel me encaminhar o meu visto laranja eu topo porque todo mundo sabe que a Holanda um terço do território da Holanda foi ocupado foi tomado ao mar a Holanda é um país que é oito vezes o tamanho de sergipe sei lá é minúsculo oito vezes menor que sergipe não sei estou chutando mas é um país minúsculo um país criado em nome da liberdade Amsterdã é uma cidade que foi criada em nome da liberdade quando os judeus foram expulsos da Espanha e depois de Portugal por pressão da própria Espanha Amsterdã foi praticamente criada do nada para recebê-los uma cidade de refugiados e deu no que deu esse país incrível a estrutura política da Holanda faz inveja a nossa era isso que eu estou a falar ou era para comentar o que eles disseram mas não queria só observar um pouquinho que é o seguinte que embora a gestão da 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 presidenta é demais né cara é ruim demais presidenta né como você falou é uma intervenção gramatical totalitária né e soa mal ainda né a gestão da da Dilma Rousseff na chefia do conselho de administração da Petrobras é de fato desastrosa mas ela não pode ser imputada ela por uma questão legal o período pode acho que não pode o caso de caixa 2 do Collor foi antes dele assumir o mandato inclusive o impeachment é sempre bom lembrar que ele é um processo político porque o Collor foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal exatamente o impeachment do Collor faz parte dessa longa tradição de ilegalidade do Brasil o impeachment do Collor é espúrio o impeachment do Collor é aliás deve ter bastante eleitor do Collor por aqui também né mas o se bem que naquela época era Collor né pô daí também e era aquele na versão 89 né a versão 89 era inacreditável era assustadora a versão 89 né e então também se bem que tu olhando para aquela cara do Collor é aquele nariz de cheirador pelo amor de Deus só que de qualquer forma o impeachment do Collor no sentido de uma nação que se constrói pela lei ele pode ser moral e eticamente justificável mas ele não é juridicamente justificável eu não acho que ele tenha contribuído nesse sentido de que na minha opinião o Brasil precisa sabe o Brasil precisa ser um país dentro da lei o Brasil precisa compreender que uma nação só se constrói com legalidade eu sou favorável ao afastamento do PT do poder é óbvio que eu sou favorável a isso agora eu não eu acho que tem que ser bem articulado eu acho que se tem que se há provas que contribuam efetivamente para o impeachment da presidente Dilma que sejam aprovadas que sejam apresentadas e que se inicie o processo mas eu acho que nos resta esperar por 2018 aliás vou votar no Marcelo se ele me garantir a minha cidadania holandesa para a presidente é claro pessoal devido ao diantar da hora eu gostaria de agradecer a todos a presença em especial aos nossos panelistas queridos Peninha Catalina Kim e Marcel obrigado a todos em nome da organização muito obrigado aos panelistas a todos vocês obrigado aos nossos patrocinadores uma boa noite e até o ano que vem obrigado Obrigado Obrigado.